Ô mano, mas se arranhar aí já entrega, fi. Tô bem. Lembrou? Vamos ver se pá mesmo. Toca, caralho. Toca mesmo, porra. Cadê o olhão, chacai? Tivo pra me libertar e enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar, por onde eu tenho vontade de passar. Ai, quem me deram a fazer de você e esqueceram o passado pro réu, ficaria tão feliz, teria cair de boca no mel. Recorrer todas as ruas, os seus lindos vão me bater bem de frente, garanto que tudo mudava pra mim, minha vida ia ser diferente. Sorrige pra mim, porque preciso enganar a dor. Ei, Jamar, que é bom, cara, mano. Qualquer motivo pra me libertar e enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar o facho verde da esperança. O facho verde da esperança, a luz que há de iluminar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar, por onde eu tenho vontade de passar. Se eu pudesse a regra mudar, lavar a sujeira do mal, na verdade, rapazinho, fazeria pra mim o caminho ideal. E hipnotizar os teus olhos, matar de uma vez assim ouço o desejo, sentir a pena do abraço e gritar a doçura de um gostoso. Se eu pudesse a regra mudar, lavar a sujeira do facho verde da esperança, a luz que há de iluminar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar, o facho verde da esperança. Eu tenho vontade de passar Eu tenho vontade de passar Boa demais, hein, Marcelo? Você é louco, caralho! Manda aí, qual o seu nome, mano? Marcelo Marcelo, alemão do Indaiá Marcelo dos Santos Poff Poff